Ouvir tua voz me faz contente O teu abraço me faz feliz Te vejo de longe, eu sinto tua falta Voltar pra mim, voltar pra mim Ouvir tua voz me faz contente O teu abraço me faz feliz Te vejo de longe, eu sinto tua falta Voltar pra mim, voltar pra mim Porque tua presença brilha o meu universo E tuas palavras me motivam pra seguir E se eu tenho que passar por este fogo Estarei ao teu fim Estarei ao teu fim Porque tua presença brilha o meu universo E tuas palavras me motivam pra seguir E se eu tenho que passar por este fogo Estarei ao teu fim Estarei ao teu fim De estar junto a ti Quando se foi por um tempo Quando se foi longe de mim Orando dia e noite, aguardando o seu retorno Voltar pra mim, voltar pra mim Porque tua presença brilha o meu universo E tuas palavras me motivam pra seguir E se eu tenho que passar por este fogo Estarei ao teu fim Estarei ao teu fim Porque tua presença brilha o meu universo E tuas palavras me motivam pra seguir E se eu tenho que passar por este fogo Estarei ao teu fim Estarei ao teu fim De estar junto a ti 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 Estarei ao teu fim, estarei ao teu fim Porque tua presença brilha o meu universo E tuas palavras me motivam pra seguir E se eu tenho que passar por este foco Estarei ao teu fim, estarei ao teu fim De estar junto a ti Quando se foi por um tempo Quando se foi longuinho em mim Orando dia e noite, aguardando seu retorno Voltar pra mim, porque tua presença brilha o meu universo E tuas palavras me motivam pra seguir E se eu tenho que passar por este foco Estarei ao teu fim, estarei ao teu fim Porque tua presença brilha o meu universo E tuas palavras me motivam pra seguir E se eu tenho que passar por este foco Estarei ao teu fim, estarei ao teu fim Porque tua presença brilha o meu universo E tuas palavras me motivam pra seguir E tuas palavras me motivam pra seguir E se eu tenho que passar por este foco E se eu tenho que passar por este foco Estarei ao teu fim, estarei ao teu fim E se eu tenho que passar por este foco